Os jogadores nos últimos dias sabem que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Este é o momento do hino da Grécia. A Grécia A Grécia Está iniciada a partida. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Bola enfiada pelo meio da defesa. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. Tomou a bola na hora certa. Subiu, olha lá, gol! Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Procurou alguém ali na frente. Ele deu um chute forte para frente. Segura o goleiro. Recebeu em boa posição. Hum, que passe açucarado. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Vem a batida. Gol! Um chute de longa distância. Que finalização maravilhosa. Que categoria, hein? A bola veio cheia de efeito. Não deu para o goleiro. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Lançamento por entre a defesa. Não tem perdimento. Segue o jogo. Emendou! A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Abriu ali pela direita. A metida de bola para frente. Buscou o companheiro pelo alto. Meteu um pico nela o goleiro. Está terminado o primeiro tempo. Um a um no placar. O jogo é timbrado, Kukis. Começou o segundo tempo. A bola está em jogo. A Finlândia. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. E ele perdeu o domínio da bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Tentou o passe. Chocou! Está em boa posição. Jogou na frente para ver o que dá. A Grécia se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. Vai para o meio da área. A Grécia se livrou do perigo que estava chegando. Vem o passe. A posição é boa. Olha só que grande arrancada. A Grécia colocou o sangue novo em campo. E que lugar de perder a bola. Bola enfiada entre a marcação. Fez o simples e afastou o perigo. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Olha a batida. A batida. Que chance era para ter aproveitado. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Lá vem o time para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Precisa dar mais velocidade esse jogo. Vai acabar a partida. Jogou a bola lá para frente. E a bola chegou nele. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora. Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Apita o árbitro, fim da partida. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível. Muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. 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 E eu vou até o banheiro.